Durante a live sobre o enfrentamento à emergência de saúde pública, o Tribunal de Contas de Mato Grosso propôs e o governo do Estado acatou. A empresa matogrossense de tecnologia da informação já deu início às tratativas para a implantação da telemedicina no Estado. A ideia sugerida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Guilherme Maluf, tem o objetivo de aumentar a eficiência no combate à pandemia do novo coronavírus. A modalidade é utilizada para atendimento pré-clínico, que oferece suporte diagnóstico de forma remota. O TCE, no apoio ao enfrentamento da Covid-19 em Mato Grosso.